Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Todo mundo sabe de cor, né? Vamos lá, o que é que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Meus irmãos, se você é crente, convertido mesmo, e você faz parte da igreja de Cristo, você quer ver a igreja o quê? Crescer. Crescer. Só o sujeito sendo masoquista espiritual, ele está na igreja e não quer ver a igreja crescer. Porque a igreja existe para crescer. Está certo? O reino de Deus começou como um grão de mostarda, se tornou uma grande árvore. A ideia é que Jesus ensina. E ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, se for batizado, será salvo. A gente sai pregando o evangelho, as pessoas vão se convertendo, a gente reúne aquele grupo, organiza uma igreja e vai assim. Certo? Agora, a questão chave é, o que que eu devo fazer para promover o crescimento da igreja? Quais as estratégias eu devo usar para que a igreja cresça? Por exemplo, mudando o estilo de culto. Traz umas balharinas, tem que ser bonita. Não é aquelas barrigudinhas, não, que não dá. Faz um culto a gosto do freguês. Sabe como é que é? Tem muita igreja aí que não prega o evangelho, prega o que as pessoas querem o quê? Ouvir. Isso é uma estratégia. Mas não serve para nós. Outra estratégia é mudar o horário de culto. Muita gente acha que a igreja vai crescer se mudar o horário do culto, não ter mais escola dominical, fazer a tarde às cinco a escola dominical, o culto às dezenove, porque os crentes estão todos cansados, tem que ir para o parque, andar de bicicleta. Outra estratégia para mudar, para fazer a igreja crescer, é trocar o pastor. Saber disso? Que igreja, igreja é igual o time de futebol. Quando o time não cresce, não vai para frente, não ganha nada, troca o técnico. Mas às vezes o plantel é muito ruim. E tem igreja aí que troca de pastor todo ano, tem ou não tem? Ele diz, não, o negócio é o pastor, tem que trocar o pastor. Eu entendo que o pastor, ele é dono do defunto, ele tem que pegar na alça do caixão e ir na frente. Porque se o pastor sentar, a igreja deita. É o pastor que puxa o crescimento. Existe também uma forma de, que é muito usado de crescimento de igreja, que é copiar modelos de outras igrejas. Então tem lá na Califórnia, igreja com propósito, traz para cá. Ah, tem a igreja do Tim Keller, traz o modelo. Você já notou isso? Que tem muitas igrejas que ficam copiando modelos de outras igrejas. E aí não dá certo, sabe por quê? Porque é o que dá certo. Lá nos Estados Unidos não dá certo. Quem evangeliza e planta igreja sabe que uma estratégia que eu uso aqui em Pinheiros não serve para a congregação. Porque a questão não é de estratégia. Crescimento de igreja, nós temos que guardar princípios bíblicos. Aí é o seguinte, quando você vai para a Bíblia, você tem um evangelho na visão de quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos quatro evangelhos vem o livro de Atos dos Apóstolos. Atos. E é muito interessante porque a palavra Atos no grego significa praxis. Que é praticação. O Espírito Santo nos deu o livro de Atos. E o livro de Atos é o nosso manual de crescimento. O livro de Atos tem princípios universais de crescimento de igreja. Que pode ser aplicado aqui, na China, na Conchichina, onde for. Por quê? Porque o que faz a igreja crescer não é método, não é metodologia, não é estratégia. é observar os princípios bíblicos. Quando você observa os princípios, Deus faz a igreja o quê? Crescer. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, que escreveu o evangelho. E a tese de Lucas, ao narrar esses 28 capítulos, é mostrar como a igreja cresceu. Era um grupo pequeno em Jerusalém, 120 pessoas, na primeira reunião, e essa igreja cresceu e alcançou o mundo todo da época em 30 anos. Veja aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Atos 1, 15. O que que diz aí? Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de uma 120 pessoas. 120, na primeira reunião, para eleger o substituto de Judas Iscariotes. Depois, o Espírito Santo vem, primeiro sermão, veja lá, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Vamos ler juntos? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Então, veja que Lucas está dando estatística. 120, quase 3 mil. veja, em Atos 2, 47. Veja lá, Atos 2, 47. O que que diz? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo sal. Então, o crescimento era diário. Não era semanal, não era mensal, era diário. Tem igreja aí que passa o ano todinho, quando chegaram no final do ano e cresceram 10 pessoas. Aí é aquela festa. Veja, aqui só no sermão quase 3 mil. Claro que era Pedro, né? Cheio do Espírito Santo, mas... Veja para o Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 4. O que que diz aí? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase o quê? Presta atenção, aqui é só o PH. A união preteriana de homens. Quantos homens? Cinco mil. A igreja vai crescendo. Vai crescendo. Atos 4, 32, o que que diz? Veja aí, Atos 4, 32, o que que diz? Da multidão dos que creram. Era um coração e a alma. Então, agora não tem mais número. Multidão. você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. O que que diz lá? Atos 6, 7. O que que diz? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes. O que? Então, está convertendo até sacerdote. Veja que a igreja se multiplicava. Não é um crescimento, é múltiplo. você vai andando em Atos, você vai vendo tudo isso. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Depois que Paulo morreu, não, foi convertido, diz aí Atos 9, 31. O que que diz aí? A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia, hein? Inúmero. Agora, a igreja não está mais em Jerusalém. A igreja está onde? Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja está crescendo. Aí você diz, ah, pastor, não gosto de crescimento de igreja. Problema seu. Então não vai para o céu, porque se chegar lá, vai ser multidões, milhões. Milhões. Igreja grande não tem comunhão. Igreja pequena tem comunhão. Presta atenção. Igreja pequena tem fuxico. maledicência. Todo mundo sabe da vida do outro, todo mundo fala mal do outro. E Ariano Suassuna diz que a gente tem que ser educado. Tem que falar mal quando o cara sair. Não pode falar na frente. Igreja pequena tem dono. Tem igreja que passa 50 anos, a igreja está do mesmo jeito, do mesmo tamanho, a organista é a mesma. tem aquela família que manda. Nós somos a família fundadora. Se transformou em afundadora. E tem pastor também que é coveiro de igreja. Pastor chega na igreja, passa um ano, ao invés da igreja crescer, a igreja o quê? Decresce. Por quê? Porque não trabalha. Pastor preguiçoso. Mas vou voltar para a bíblia que eu já estou falando demais. A igreja tem que crescer. Agora, qual é o segredo? Eu vou rapidamente dar 10 princípios de crescimento de igreja que é a nossa filosofia. Você que não comprou esse livro, você tem que ler, comprar esse livro, decorar esse livro. É a filosofia de missões da igreja. Está certo? Tudo fundamentado na bíblia. Nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus. Qual é o primeiro princípio que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos para o crescimento da igreja? Atos 1.8. O que é que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Veja bem que Jesus foi exaltado no céu e a primeira coisa, o primeiro ato de governo celestial dele, o primeiro decreto foi mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, à luz de Atos dos Apóstolos, ele é o executivo da obra missionária. Ou seja, quem deve dirigir a igreja não é a cabeça do pastor, não é o presbítero mandão, quem deve mandar na igreja é o Espírito Santo. vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo glorifica Cristo. Atos dos Apóstolos, Jesus diz, vocês não vão fazer a obra, vamos lá para Lucas 24. Lucas 24. Partido do versículo 46, ele diz, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que o envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais, o quê? Revestidos de... Então, preste atenção. Vocês não vão sair sem antes vocês terem o poder do Espírito Santo. o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Nós, preterianos, falamos muito de soberania. Soberania de Deus, doutrina básica do pensamento calvinista. Só que a gente defende isso na teoria. Na prática, sai pra lá, Espírito Santo, quem manda sou eu. Então, eu tenho batido aqui, esse tempo todo, na cabeça dos pré-arbítios. Não é a minha ideia, não é a ideia de fulano que tem que prevalecer aqui, a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige a igreja. Veja, Atos 1,8. É muito interessante, porque a palavra aqui, Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai descer pessoalmente, mas junto com ele vem o poder do Espírito Santo. E aí, vocês vão fazer a obra no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece no livro de Atos citado 50 vezes, mais de 50 vezes. O poder, essa palavra poder é muito forte no grego, tem duas palavras no grego para poder. Uma é exousia, que é o poder político, poder do Império Romano. Veja bem, tem muita igreja que que manda na igreja é a política. Mas Jesus diz o quê? No mundo e fora é assim, mas aqui entre nós, quem quiser ser o primeiro, seja o que sirva. Mas a outra palavra é a palavra dinamis. Dinamis, que é a palavra que está colocada aqui, que vem dinamite, poder explosivo, o poder operante. O poder operante. a fonte do poder é o Espírito Santo. E o uso do poder para quê? Para quê? A igreja quer poder do Espírito Santo. É para ficar fazendo palhaçada aqui na frente? Não. É para fazer a obra missionária. O Espírito Santo não foi dado para a gente marcar dia e hora para o Espírito Santo exorcizar aqui, curar, não sei o quê, não. O Espírito Santo age na missão. É na missão que o Espírito Santo cura. É na missão que o cara que está aí demoniado para o Espírito Santo entrar, ele tem que sair. Vocês não entenderam o que eu estou dizendo? O Espírito Santo une a igreja, o Espírito Santo dá dons para a igreja, mas nós precisamos entender que é o Espírito Santo. são tantos os textos. Vou pegar um exemplo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Depois você lê o livro de Atos e vai grifando o que o Espírito Santo faz. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia, versículo 1º, de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Servindo eles aos senhores, jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre as mãos, nos despediram. Versículo 4, o que que diz? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a celeiros e dali navegaram para a Chipe. A obra transcultural, a obra de missões transculturais, começa com a indicação dos dois missionários. Quem foi que escolheu? O Espírito Santo. Presta atenção, irmão, não adianta eu, Arival, querer ficar aqui em Piêra se o Espírito Santo não quer que eu fique aqui. Nós temos que ser dirigidos, a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Atos 16, versículo 6, diz assim, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, onde? Na Ásia. Paulo queria ir para onde? Para a Ásia. A gente não quis comprar galpão aqui também? O Espírito Santo não deixou. não veio o dinheiro. O Espírito Santo impede. Impede. Diz no versículo 7, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o quê? O Espírito de Jesus não o permitiu. Então, aí o que é que acontece? À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão Macedônia estava em pé e rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, lê comigo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para desanunciar o Evangelho. o Evangelho. Quem está dirigindo a obra missionária? O Espírito Santo. A turma inventa aí, os caras, ah, Paulo era um estrategista, não sei o quê. Paulo é igual nós aqui, com bedouro de farinha, rapadura. Ele não era melhor do que nós não. E a igreja hoje não é pior do que a época de Paulo. e o Espírito Santo que estava lá está aqui com a gente. É difícil. Aí ele vai. Vai para Filipe. Se eu tivesse no lugar de Paulo, eu ia dizer, mas senhor, só mandou para Filipe eu apanhar. Apanhar e ser preso. Mas ali estava nascendo a igreja em Filipe. Porque quem está conduzindo a igreja é o Espírito Santo. Esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro princípio. Veja lá em Atos, capítulo 5, no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Atos 5, 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Aí vem comigo, versículo 5, 4. conservando, porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder. Como, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Sabe esse negócio de quem dá a oferta maior? Barnabé vendeu o sítio e deu a oferta. Aí Ananias e Safira quis imitar. O filme, o enredo é o mesmo, até hoje tem aqui. Pastor, como é que está a campanha aí? Vai me dizendo aí que eu vou completar. Não é assim não, rapaz. Uma fé a gente dá. Quem manda os recursos para a igreja, irmãos, não sou eu que peço. Eu peço, entra aqui e sai aqui. Mas quando o Espírito Santo age, aí cai aqui no coração e o sujeito fica agoniado e dá a oferta. Vocês estão entendendo? É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que converte. A gente pode pregar, 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 se o Espírito Santo não converter, ninguém se converte. Segundo princípio que a gente aprende em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos dizem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser em minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a igreja tem a sua missão definida. E a missão da igreja é pregar o evangelho, é ser testemunha. Qual é o nosso negócio? Vou dar um termo. você pega o Bradesco. Qual é o negócio do Bradesco? Ganhar dinheiro. É ou não é? Cobra taxa de tudo. É tanto que trimestralmente eles publicam o quê? O lucro. Magazine Luiza, vendei geladeira. Agora está vendo tudo. pra que que a igreja existe? Qual é a missão nossa? Você se converteu, está aqui, você vem para o culto, dá dismo, participa, canta, ora. Por que que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão como igreja? Hein? Evangelizar. Ah, pastor, é adorar. Sim, adorar faz parte. Aprender faz parte. Mas qual é a nossa missão? Missões. Nós estamos debaixo da grande comissão. Presta atenção. Igreja que não evangeliza se fossiliza. Igreja que não evangeliza não é igreja evangélica. Porque ela não está cumprindo a sua razão de ser e de existir. Está entendendo o negócio como é que é? Nosso negócio é pregar o evangelho. A gente inventa esse negócio de galpão. Tudo para ganhar gente. Esse é o nosso negócio. Paulo diz o quê? Ai de mim se não pregar o quê? O evangelho. Tem igreja aí que é tudo. Há muitas coisas, irmãos, que outras instituições podem fazer. Por exemplo, os espíritas. os mormons, os maçons. Eles podem colocar escola, creche, orfanato, tudo. A igreja também pode. Mas essa não é a função principal da igreja. Só que essa missão nossa é intransferível. Se a igreja não fizer, ninguém faz. Está entendendo? Então, qual é a visão da igreja prédio de Pinheiro? 118 anos. Nós queremos ser uma grande igreja o quê? Missionária. Nós vamos construir esse prédio aqui com auditório para 2.800 pessoas. Mas quando chegar lá, que a gente for inaugurar, a igreja vai estar com 10 mil membros em nome de Jesus. Aí vai ser quatro cultos. Aí você vai ficar no telão de novo. vocês estão entendendo o negócio? É desse jeito. Semana passada, pastor Hernandes, nós tivemos 41 mil pessoas assistindo o Coto Online. é um estádio de futebol, é ou não é? Mas esse é o nosso negócio. Então, tem que ter cutodia, tem que evangelizar tudo. Agora, com as redes sociais, a rede social, o cara pode usar por tudo que não presta. Mas nós vamos usar as redes sociais para pregar o evangelho. Primeiro princípio, então, de Atos, qual é? O Espírito Santo é o executivo da obra de Deus. Ele é que manda. Segundo princípio, nossa missão já está o quê? Definida. Terceiro princípio que a gente aprende aqui em Atos, oração. Você não gosta, mas... Jesus diz que a casa de Deus seria chamada de casa, de oração para todos os povos. Se você pegar o livro de Atos, dos apóstolos, você vai descobrir que lá, em Atos, dos apóstolos, tudo se resolvia com oração. Não tinha a bancada evangélica, não tinha a FM evangélica, não tinha a banda, os cantores, não tinha nada. A igreja só pregava no poder do Espírito Santo, quando a coisa apertava, o que eles faziam? Oravam. Ficar em Jerusalém, eles ficaram orando. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos 4. Veio a perseguição, 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas eles haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A igreja está sob perseguição, não pode pregar sobre Jesus. Cristofobia. Diz aí o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2 isso aqui. A história se repete hoje. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste seróide de pontos pilares como gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrapidez a tua palavra. Enquanto estrenes a mão para fazê-los curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, o que é que diz? Tendo eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de Espírito Santo e com intrapidez anunciavam o que? A palavra de Deus. Tudo aqui, irmãos, você vai ver, Atos 12, Atos 12, a igreja está crescendo, esparramando. Existe um princípio do Império Romano que se você quiser anular o movimento, você anula os líderes. É o que o Maduro está fazendo lá na Venezuela. Ele não quer oposição. O Império Romano, vendo o crescimento da igreja, veja lá, Atos 12, versículo 1, por aquele tempo, mandou o rei Herói desprender alguns da igreja. Para quê? Para os maltratar. Veja que o Estado, agora, não é mais o poder religioso, é o Estado perseguindo a igreja. Diz o texto sagrado, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, matou logo o Tiago. Vendo ser isso, o quê? Agradava a Rede Globo, aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, gostaram. Matar crente é um divertimento, o mundo vibra. Ah, pastor foi pego em adultério, pastor está com pedofilia, isso aí é machete para destruir a igreja. Não fala o que de bom a igreja está fazendo. Só que eles, o que que a igreja fez? Versículo 5, leia comigo, bem forte. Pedro, pois, estava guardado no castro, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja toda orando por Pedro. O que que aconteceu? Deus mandou o anjo. Salmo 91, darei ordem aos meus anjos até o respeito. A oração moveu o coração de Deus e Deus mandou o anjo lá. E aí você conhece a história. Saíram lá, foi liberto Pedro, a igreja orou e Deus respondeu. Agora veja interessante também que esse mesmo anjo, veja lá 12, 21, em dia designado, Herodes vestiu trajo real, assentado do trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, o que? Dispirou, morreu. O mesmo anjo que foi lá tirar Pedro, não sei se foi o mesmo, mas anjo não tem CPF, né? Mas Deus resolve. Certo? Não tinha um senador evangélico que vai lá conversando, não tinha nada disso. Era tudo da oração. E continua do mesmo jeito, viu gente? Parece que quanto mais política evangélica está na política, mas não resolve nada. Não estou aqui satanizando a política, não, tá? Acho que tem que ter política, tem que ter mais... Os problemas da igreja se resolve com oração. Quarto princípio. Quarto princípio que a gente aprende em atos. qual é? Trabalho. Trabalho de pregação e de ensino da palavra. Por que que a igreja em atos cresceu? Por quê? Tinha o Espírito Santo, tinha oração, mas tinha também a pregação e o ensino da palavra. E eles faziam isso quando? Todos os dias. Todos os dias. Veja bem, esse modelo histórico que a gente herdou dos americanos, nós históricos também. Faz o culto na quarta-feira, oração e doutrina. domingo, nove e meia escola brical, culto às onze horas e culto às dezenove. Pronto. Tem pregatário que a gente só vem no culto às onze e some. Ainda disse para mim aqui, pastor, até domingo que vem. dá vontade de falar umas coisas, mas não pode, né? Meu irmão, nós não somos crentes de domingo, não. Dominguite. Veja, irmãos, atos dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 42. O que é que diz aí? Atos 5, 42. Veja que a igreja de Jerusalém não tinha templo, usava o templo dos judeus, né? O que é que diz aí? Atos 6, 42. O que é que diz? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar de pregar Jesus Jesus o Cristo. Isso aqui a gente tem que aprender com os neopentecostais. A motivação deles talvez estivesse errada porque queria ganhar dinheiro. mas se um paulistano precisar de ajuda tentar um suicídio durante a noite, tem alguma igreja evangélica aberta? Algum pastor, algum serviço? Tem? como é que os neopentecostais cresceram? Usando madrugada de da televisão. Comprava os horários da madrugada. Aí o cara tinha problema de lá, começava. E o cara desesperado não tem discernimento. Você está sofrendo, tem uma placa desse tamanho, pare de sofrer, você entra ou não? Mas é o que tinha. Tinha alguma presbiteriana, alguma batista, alguma metodista com a porta aberta? O cara não tem discernimento. Então, igreja, tem tudo 24 horas. Padaria 24 horas, posto 24 horas, banco 24 horas, tem que ter igreja 24 horas. Essa igreja aqui era 24 horas. Ah, pastor, mas não trabalhava não? Trabalhava sim. Trabalhava. Hoje, por exemplo, é um software, irmão, que ele trouxe nos Estados Unidos. Um software. Põe lá no computador, a TV funciona 24 horas. Você põe as programações lá, não precisa de ninguém cuidar. Só que se você entrar lá, IPP TV, tá lá, você observa o meu, pastor Hernandes, tem de tudo. Deu pra entender o que eu tô dizendo? Se a gente quiser trabalhar, tem serviço. Tem serviço. Agora, infelizmente, essa visão nossa aqui não é a que tá nos seminários nossos. O pastor Hernandes me contou uma história que eu não acreditei. Ele foi pregar numa igreja aqui do interior de São Paulo. igreja pequena. Pastor. E ele disse, como é que tá o movimento aqui? Porque o Hernandes foi pregar, encheu, né? Falei, não, aqui, pastor, é o seguinte, domingo, o culto da manhã, o culto da manhã é bem frequentado. O mal culto da noite tem pouca gente. Mas por quê? É porque o pastor tá repetindo o sermão, o mesmo sermão que ele prega de manhã, ele prega à noite, aí o povo enfesado não vai. Mas você não falar com esse pastor? Não, o pastor disse que ele não pode pregar dois sermões por domingo. Aí dá burnout. aqui, o pastor Hernandes pode repetir o sermão. E ele é sabido que ele troca os títulos. O pastor titular, o pastor pé de boi, os crentes anotam, se eu repetir, fica, pastor, já pregou o sermão, pastor, já pregou o sermão. Tem uns que anotam na Bíblia, põe a data. O pastor, agora tá no computador. Ó, tá aqui, a senhora pregou. Sim, tonto, me ajuda. Tem domingo que eu tenho que pregar quatro vezes, essas vão diferentes. Por quê? Tem que estudar a Bíblia. Agora, irmãos, pregar, que é o filé mignon do ministério, pregar, é um privilégio, é uma honra, abrir a Bíblia, expor a palavra de Deus. O negócio é no dia a dia, a dureza é aqui no dia a dia. Entendeu? Nós não temos, nós não temos dinheiro. Nosso assamento, três milhões por mês. Tem que levantar. E eu fico lá vendo o sistema, como é que tá aí? Ah, o pastor tá meio fraco. Não, tá fraco não, se não entrar, vocês estão tudo demitidos. Então, vamos orar. Vamos orar. Vocês estão entendendo? Cuidar de gente. Por quê? A nossa matéria-prima aqui é só gente complicada. Não chega um bom aqui. Não chega. A gente tem que cuidar, tem que ouvir, tem que tratar, tem que cuidar. Não é assim? E as pessoas, às vezes, chegam com expectativas irreais. Pastor, faz uma oração aqui pra meu marido converter. Misericórdia, se desglamar, não converte com minha oração nunca. Tem que ser o Espírito Santo com a ação soberana e irresistível. Agora, irmão, você tem que trabalhar. A igreja tem que estar aberta, a igreja tem que estar funcionando, os crentes tem que estar testemunhando. Tem que ter grupo de pastoreio. Como é que nós vamos pastorear uma igreja com 4, 5 mil membros? Tem que ter os grupos, pequenos grupos. E você tem que fazer parte do pequeno grupo. Eu não vou decorar 4, 5 mil nomes. Eu não tenho condições. A cabeça é grande, mas a inteligência é pequena. Ah, Reinaldo. Não dá. E tem uns que chegam sem pastor, diga meu nome. É pra matar um negócio desse, né? Às vezes, os meninos lá em casa erravam o nome de Túlio e Mateus. Imaginem. E tem uns que dizem assim, o bom pastor conhece a ovelha pelo nome. Só Jesus, né? Só Jesus. Então, nós temos que trabalhar. Então, aqui você tem departamento infantil. Por que o departamento infantil cresce? Porque o pessoal trabalha. Ministério de Casais trabalha. E o pastor não pode impedir que as pessoas trabalhem na igreja. E o conselho também não pode fazer isso. Tá certo? Então, se você quer conhecer um grupo, pequeno grupo na sua casa, é uma bênção. Porque você vai reunir as pessoas lá, vai ensinar a palavra de Deus. Isso é igreja. A igreja tem que ter esse movimento. Aliás, igreja não é substantivo. Igreja é verbo. Ação. A igreja é um movimento. Deu pra entender? Então, essa igreja crescia porque o povo o quê? Trabalhava. A igreja ensinava a Cristo, pregava a Cristo. Se você observar o livro de Atos, você vai descobrir que um texto do livro de Atos são sermões, mensagens. Outro princípio que eu gostaria de colocar pra vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu vou encerrar com esse último aqui. Depois vocês pegam o livro, leem o livro, se você é membro da igreja. Se você tiver ruim de grana, eu lhe dou de presente. E faço uma oração pra Deus tirar essa pobreza da sua vida, esse espírito de pobreza. Que é muito baratinho o livro. Asos Apóstolos, capítulo 14. 21 e 22. 14, 21 e 22. O que é que diz? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito o que? Muitos discípulos. Voltaram para Lista, Icônio e Antioquia. Versículo 22, bem forte. fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Presta atenção. O livro de Atos dos Apóstolos podia se chamar o livro das tribulações dos apóstolos. Presta atenção, irmãos. A igreja cresce. A igreja anda. Você avança na vida no meio de muitas o quê? Tribulações. Porque às vezes a gente acha que não, ah, esse negócio está muito atribulado. Não é de Deus. É de Deus. Os apereios que a gente tem no ministério são os apereios do crescimento. São os problemas que surgem. Não é um bom problema? Não cabe gente aqui? Nós temos que arrumar espaço? Falta recurso para aquilo? Falta para aquilo? Ser cristão é viver em tribulações. Não tem vida fácil. Porque tem uns crentes que são tão santos que dizem ah, eu estou em paz. Cuidado. Esse negócio de crente que muito em paz é porque ele não está na arena. Ele não está na luta. Certo? Você chega aqui no domingo arrebentado. Você tem problema no seu emprego, tem problema na sua casa, tem problema disso, dizem que você vem aqui para adorar a Deus, para recarregar a bateria, para voltar de novo. E amanhã começa tudo de novo. Perguntaram, pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? Toda segunda-feira eu penso em desistir. E começa tudo de novo. Aí tem conexão com Deus, tem não sei o quê, tem que pagar a conta, tem que sustentar missionar, tem que fazer isso, tem que... É assim mesmo. Está certo? Veja bem, irmãos. Se no Antigo Testamento prosperidade era sinal de bênção, no Novo Testamento aflição é sinal de bênção. Não existe evangelho da prosperidade, é o evangelho da tribulação. E todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá o quê? Perseguições. Então não fica estranhando como se algo... Veja o que é que Pedro diz lá. Primeira de Pedro, capítulo 4. Primeira de Pedro 4, a partir do versículo 12, diz assim, amados, está falando para crente, não o quê? Estranheis o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado o quê? A provar-vos, como se alguma coisa o quê? Extraordinária vos estivesse acontecendo. não é? Não é? Então, crente, um problema, é normal. Passando por aflição, por dificuldade, por provação, por tentação, por perseguição, é normal. Tá certo? Diz amém aí, pelo menos. Não tem problema não, filho. Por isso que crente, quando quer consolar o outro, fala que o problema dele é maior do que o do outro. Ah, isso não é nada, o meu é assim. Crente tem esse defeito. Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis o quê? Exultando. Quando você sofre, quando você passa por tribulações, porque você é crente, isso tem que ser motivo de alegria, não de tristeza. Certo? Às vezes eu peco a noite, de sono assim, acordo pensando os crentes, em vocês. Aí passa a imagem de você na minha cabeça. Coisa de doido. Todo mundo, meus irmãos, se você ama a igreja, você quer ver a igreja crescer. Qual é a maior alegria da igreja? É ver pecador arrependido. É ou não é? Acaba, chegou aqui alcoólatra, Deus libertou ele, consertou a vida dele, consertou o casamento dele, consertou a família dele. Irmãos, esse é o nosso negócio, essa é a nossa alegria. ver Deus agindo na vida das pessoas. Amém? Então, quando esse povo chegar, chega, tem o seguidor de Paulo Júnior, que é aqueles rapazinhos com cabelinhos, toma cheio de homem, rapaz. Aqui chega de tudo. Tinha um aqui que vinha, acho que ele era doido, porque ele ficava rodando, correndo atrás do, da livraria ali embaixo. Aí o diácono, pastor, o que é que eu faço? Deixa o doido, você é doido mesmo. Você acha que ele vai, porque estratégia pastoral. Quando o cara é doido, você se faz de doido. Você está entendendo? Eu não lembro de Davi, quando estava lá, se fingiu de, para poder sobreviver. Agora, você quer consertar todo mundo, quer consertar o mundo, você não conserta nem você, quanto mais os outros. Aqui, o que vai mover, aqui é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai converter, vai mudar, vai transformar, vai agir. Está certo? A gente faz aconselhamento. mostra para o cara na Bíblia, e o cara não conserta. E ainda bota a culpa na igreja. Essa igreja não me apoia. é desse jeito. Vamos ficar de pé e vamos orar, né? Terminando aqui. Ô, Reinaldo, vem aqui, meu filho, por favor, fazer a oração final. Pai amado, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, te louvando e te agradecendo a Deus, nesse dia, que nós lembramos, ó Pai, que o Teu Filho amado, ressuscitou, e venceu a morte. E te agradecemos, ó Deus, pela mensagem que foi aqui exposta. E louvamos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Abençoa cada um de nós, leva-nos, ó Deus, aos nossos lares em paz. Em nome de Jesus, que nós oramos, e também te agradecemos. Amém. Amém.